Bom, se você tá aqui, é porque você quer ter educação financeira, certo? Bom, vamos lá. Eu e minha equipe, tá? A gente tá começando um projeto nas redes sociais em si. Principalmente no YouTube. A gente vai se instalar no YouTube primeiro, pra fazer com que algo... Digo assim, o YouTube em si fique mais consolidado, sabe? A gente quer trazer o nosso público pra cá porque a gente quer dar educação financeira pra você, sabe? Te ensinar a como investir seu dinheiro melhor, sabe? A como gerenciar seu dinheiro melhor. A como vender, a como fazer marketing, sabe? Táticas de empreendedorismo e investimento. Mas eu diria que pra resumir isso tudo, seria sobre mercado financeiro, tá bom? E vamos lá. Bom, hoje a gente vai começar falando sobre os 5 tipos de tesouro direto, beleza? Mas você deve estar se perguntando por que o nome do canal, né? Por que o nosso nome em si é Jornada para o Sucesso. Vamos lá. Todos nós, todos nós, estamos encaminhando para o nosso sucesso. Todos nós, cara. Sabe, você que tá assistindo, eu, sabe, minha equipe em si, todos nós em si. Porque a gente quer ter uma vida melhor. E a gente vai ter que trilhar isso. É claro que você pode ter conseguido já atingir esse sucesso, mas você tem que, de certa forma, eu diria, ordenhar, né? Se reinventar pra poder continuar nesse sucesso, certo? E, bom, eu vou te ensinar a como investir melhor, né? Então fica até o final pra você entender melhor sobre isso, beleza? Mas vamos lá. Começando, falando sobre os 5 tipos de tesouro direto. Vamos lá. Primeiro título, tá bom? Então, eu tô aqui no site do Tesouro Direto. Ele é um site muito bom, que eu acho que vocês devem entrar. Que é o seguinte, ele simula geralmente investimentos pra você, tá? O quanto que você investiria hoje, o quanto que você guardaria, sabe? Coisas que te ajudariam bastante, entendeu? É só vocês pesquisarem, assim, no site do Tesouro Direto que vocês vão achar. Mas vamos lá. Vamos explicar pra vocês isso. Eu vou começar falando sobre o IPCA+, beleza? O que é IPCA? Eu digo, traduzindo essa sigla em si, é índice de preço ao consumidor amplo, tá bom? É um índice que mede a inflação. Então, quando você vê na notícia lá, ah, o IPCA tanto, diminuiu, aumentou, sei lá o quê, bababá, bababó, né? Ou se você viu no jornal, enfim. Se você vê que ele aumentou, isso significa, por exemplo, eu digo, a inflação aumentou 1%, o IPCA aumentou 1%. Porque ele encaminha essa inflação. O IGPM também faz isso. Mas a gente não... eu não quero, tipo, meio que sair do foco do vídeo, né? Eu quero continuar falando sobre os Tesouros Diretos, ok? Vamos lá. Aí tá aqui, ó. Tesouro IPCA 2026, 2035, 2045. O que significa? Essas datas é quando o título vai vencer. Então, por exemplo, você faz um contrato, é muito simples. Você compra agora em 2021 e você, de certa forma, vai ser vencido em 2026. Então, o seu dinheiro vai voltar pra conta da corretora, né? Seja de um banco, seja de, sei lá, Clia, Rico, XP, enfim, qualquer merda, entendeu? Mas você comprou hoje, nessa data, você vai ter o seu vencimento, tá bom? Com o seu dinheiro já, né, feito lá, os seus juros, os seus investimentos. Mas vamos lá. Por que que eu... assim, eu diria que eu... Eu, Gabriel Costa, né? Eu, Gabriel, né? Porque eu esqueci de falar isso pra vocês, né? Meu nome é Gabriel. Eu, Gabriel Costa Moreira, né? Meu nome inteiro. Eu gosto muito do IPCA. Porque eu acho que você, de certa forma, você protege muito da inflação com ele. Muito mesmo. Mas existem horas e horas pra comprar, tá? Isso é uma coisa que vocês têm que entender. Mas isso eu vou falar mais depois. Que são as taxações de mercado. Eu só tô aqui só pra explicar. Eu só quero educar vocês em relação ao tipo de tesouro. Eu só quero dizer o que eles são, o que eles fazem, como eles são. E a diferença deles, ok? Então, vamos lá. IPCA+. Por que que tem esse mais, né? Esse mais é os juros que eles vão estabelecer pra você, entendeu? Então, por exemplo, tem aqui pra mim, ó. Tesouro IPCA+, IPCA mais 5,13%. O que que significa isso? Que ele vai, de certa forma, render a inflação e esses juros ao ano. Então, por exemplo, você fala assim, pô, legal, cara. Significa que, então, por exemplo, se a inflação aumentar muito, né? Eu vou render tanto da inflação e os juros também. É. Eu diria que... Calma. É bem assim. Mas os juros em si, eles funcionam de uma forma um pouco diferente. Porque eles são muito pré. Ou seja, eles já estão dizendo antes pra você, ó. É 5%. Agora, IPCA não te falam. Pensadinho, ninguém sabe. Ele vai subir, ele vai descer, ninguém sabe. Então, vamos lá. O que que eu tô querendo dizer com isso é o seguinte. Quando você investe, nesse ano agora, mil reais no tesouro IPCA. Eu quero fazer uma conta mais simples, tá bom? Por isso que eu tô falando mil reais. No ano que vem, você vai ter rendido o IPCA mais 5,13%. Tá bom, Gabriel. Beleza. Isso é todo ano, certo? Mas aí que tá. No próximo ano, você não vai render o IPCA e os 5,13% em cima do que você tem. Dos mil reais. Vai ser em cima do quanto rendeu. Ou seja, o nome disso é juros compostos. Isso é uma coisa maravilhosa, cara. É maravilhoso pra quem quer fazer dinheiro. Pra quem quer acumular. Pra quem quer, tipo assim, eu digo de certa forma, aumentar seu patrimônio. Entendeu? Porque foi exatamente o que eu falei pra você. Você colocou mil reais. Então rende o IPCA mais 5,13% no ano. Ah, então no outro ano vai ser a mesma coisa em cima dos mil. Não, não, não. Vai ser isso em cima dos mil que já renderam. Entendeu? Tipo, pra ser mais simples, vamos supor que o IPCA esteja 5% e o juros esteja 5%. E não mudou nada. O IPCA não caiu, o juros não caiu, aumentou, subiu, sei lá o que for. Continua a mesma coisa. Tá? Porque você vai falar assim, pô, Gabriel, como assim? Você tá me deixando confuso. Tá querendo dizer que, por exemplo, se o IPCA cair eu vou perder dinheiro? Não é isso, tá bom? Ele vai render o contrato. Só que existem taxações no mercado. Porque se você for na corretora, você vai ver que talvez o teu dinheiro esteja diferente. Esteja, sei lá, rendido muito ou rendido muito pouquinho. É porque são taxações no mercado. Mas assim que acabar o prazo dele, o vencimento, quando o vencimento chegar, vai ser exatamente o que o contrato disse que ia acontecer. Relaxa, tá bom? Então, é até uma forma de você proteger seu dinheiro. Por isso que eu até gosto bastante de renda fixa, né? O tesouro direto, porque a gente quer se proteger. Você pode ser um investidor agressivo, conservador, moderado, seja o que você for. Mas todo mundo tem que gostar de se proteger, é claro. Entendeu? Mas voltando ao que eu tava falando, beleza? Então vamos lá. Você tem 5 aqui, 5 aqui. Ou seja, 10%. Quanto é 10% de mil? É 100 reais? Então, num ano, rendeu 100 reais? No outro ano, não vai ser 100 reais de novo. Vai ser 10% em cima de mil e 100 reais, entendeu? Explicando melhor pra vocês, entendeu? Então, rendeu muito mais. E é isso atrás de ano e ano e ano, sacou? Então, eu diria que é um tesouro muito bom. Mas enfim, vamos lá. Agora a gente vai falar do IPCA. Como é o nome dele? Às vezes eu até esqueço. IPCA com juros semestrais, exatamente. Eu tava até esquecendo aqui já o nome. IPCA com juros semestrais, como ele funciona? Não tem tanta diferença. Só que eu diria que essa pequena diferença faz ele se diferenciar muito do outro. Que é o quê? Não tem juros compostos. Pô, como assim? Então eu não vou decumular meu dinheiro? Não, não. Não é que você não vai poder fazer isso. Mas você só não vai, eu digo assim, render muito mais do que você renderia com o normal. Porque com juros semestrais, você vai ganhar a cada 6 meses que passar o valor na tua conta. Entendeu? Então você vai ganhar um rendimento lá na tua conta. Isso é mais pra quem quer viver de renda, sabe? Ou quer fazer dinheiro, né? Ou, sei lá, quer ter aquela segurança de receber tua graninha em si. Sabe? Eu diria que é mais ou menos isso. Mas, enfim, vamos lá. Esse com juros semestrais, ele tem os vencimentos aqui. 2030, 2040, 2055 é quando o vencimento vai chegar. Só que, cara, uma coisa que... Assim, eu tô dando a minha opinião, tá? Uma coisa que eu acho muito esquisito é que a gente tem que pagar imposto de renda sobre isso. Tipo, como assim? Por exemplo, a gente tá emprestando dinheiro pro governo. O Tesouro Direto nada mais é isso, tá? O Tesouro Direto é exatamente isso. É você emprestar dinheiro pro governo. É o investimento mais seguro do Brasil. E o mais tradicional é o Tesouro Selic. Porque daqui a pouco eu vou falar sobre ele. Mas isso é muito adicional. Cara, você tá emprestando dinheiro pro teu governo. Isso é muito seguro. É um governo. Não é tipo um banco, tipo a poupança. Né? Claro que ela tem esse lado bom e o lado ruim, mas... Eu também não tô aqui pra criticar a poupança. Eu só tô querendo dizer a segurança que esse Tesouro tem. Só que você tá emprestando dinheiro pro governo e você tem que pagar imposto de renda pro governo também. Enfim, mas eu tô aqui pra educar. Eu não tô aqui pra ficar dando uma opinião também, né? Mas vamos lá. O que que acontece? Como é que tá o nome aqui e tal? Vamos ver aqui. EPCA mais 5,21%. O que que acontece? Quando você for comprar o seu título em si, quando passar 6 meses, ele vai vencer. Não é que ele vai vencer por inteiro, mas você vai ganhar juros. É claro que ele vai vencer, tipo... Eu não digo vencer, você só vai ganhar rendimento, né? E o que que acontece? Você tem que pagar um imposto de renda que é quanto? Vamos lá. Tem uma tabelinha que mostra esse tal. Se você deixar o seu dinheiro de 0 a 6 meses, você tem que pagar um imposto de renda de 22,5%. Mas calma. Não é sobre o teu dinheiro inteiro, tá bom? Fica tranquilo. Tipo, ah, eu botei 1 milhão, então eu vou perder 200 mil. Claro que não. Você vai perder em cima do rendimento que você teve, tá bom? Relaxa também, tá? Aí quando passar mais 6 meses, já vai ter feito mais tempo. O que vai acontecer? Ou seja, vai ter feito 1 ano. Ou seja, 17,5%. Aí depois, passa mais, 20%. Porque é um investimento regressivo, né? É tipo, o imposto é regressivo. Quanto mais tempo você deixar lá, menos você vai perder. Então, eu não gosto tanto desse tesouro, tá bom? Eu tô dando a minha opinião. Eu não tô querendo, sei lá, te influenciar nada. Você pode gostar. Você pode ter os seus olhos bons. Eu acho que é legal você também ter os seus juros, né? Claro, né? O de você ter o dinheiro entrando na tua conta. Pra você também poder, né? Comprar suas coisas. Enfim, sobreviver. Né? Mas é claro que pra quem quer acumular dinheiro, não é uma boa opção. Tá bom? Então assim, foi o preparado que eu quis dizer pra vocês. Ele é regressivo. Se você deixar sua aplicação há mais de 2 anos, você vai ter que pagar um imposto de renda de 15% sobre o rendimento. Você vê que ele vai caindo bastante, né? Mas assim, você já paga o imposto. Ele já é embutido, tá bom? Pode ficar tranquilo, tá? Você não vai ter que, sei lá, declarar lá no imposto de renda aqui, não sei o que. Não é bem assim. Claro que você tem que declarar no imposto de renda. Mas você já vai ser descontado ali na hora, tá bom? Pode ficar tranquilo. Mas enfim, vamos lá. Vou pro próximo título. Então, como eu tava falando pra vocês que você tem que, eu digo assim, no Tesouro Direto, você empresta dinheiro pro governo. No Tesouro Selic, que é o mais tradicional do mercado, tipo o mais tradicional do Brasil, né? O que que é a Selic, tá? A Selic é a nossa taxa de juros básica. Toda vez que você faz o empréstimo, você paga os juros da taxa Selic. Entendeu? Então, claramente, ela aumenta, ela sobe. Porque ela é uma coisa pós-fixada. Ela é diferente do que é pré-fixado. Depois eu vou chegar no Tesouro pré-fixado. Mas o que que é pré e o que que é pós? Cara, eu já tava falando. Pré-fixado, você já sabe quanto você vai render. Agora, pós-fixado, você só sabe lá no final. Entendeu? Mas é claro que existem momentos e momentos, né? Você também, você não... Eu digo assim, você... Se você meio que estudar isso direitinho, vê isso com uma calma, você vai saber o que que é bom pra você. Entendeu? Mas vamos lá. Tesouro Selic, tá aqui, ó. 2024. Aí tá a rentabilidade aqui na UAU, aqui a Selic, mais os juros dela. É exatamente isso. Tem juros compostos. Isso é uma coisa ótima, cara. Pra quem quer fazer, né? Como eu falei, pra quem quer acumular, fazer mais grana, né? Aumentar patrimônio. Isso é ótimo. Entendeu? Então, vamos lá. Você vai render a Selic num ano e no outro ano você vai render sobre, né? Como eu falei pra vocês. Vamos supor que a Selic esteja a 10%. Foi o exemplo que eu dei pra vocês dos mil reais. Render o quê? Cem reais. No próximo ano, se a Selic não mudar, continuar 10%, vai ser 10% em cima de mil e cem reais. Entendeu? Exatamente isso. Cara, eu diria que é um investimento muito bom, até porque ele também tem muito curto prazo. Porque foi o prato que eu falei pra vocês. Ele é de 2024 e tem outro que é de 2027. Você vê que o vencimento dele é bem rápido, né? É um investimento até que é curto prazo, como eu falei. Mas, bom. É isso, né? Agora vamos pro prefixado, beleza? Tá, vamos lá. Tesouro prefixado. Cara, já tá até falando. Prefixado. Ó, eu tô aqui, tá olhando aqui. Vamos lá. Tá 11,61% a rentabilidade anual. Mas vamos supor que seja 11%, tá? Pelo amor de Deus. Aí você botou teu dinheiro lá, você vai fazer a mesma coisa. Tem os juros compostos, aquela delícia, né, cara? Mas aí você vai falar assim, Gabriel, uma coisa que você não falou. Tem investimento, eu diria... Existe um investimento único? Eu não digo... Não, não único. Mas eu diria assim, tem um investimento que você precisa fazer. Um investimento mínimo. Existe sim, tá? Por exemplo, aqui, mostra aqui pra gente. Que um é R$30,00, outro é R$38,00, outro é R$100,00, outro é R$50,00, tá? Então assim, você também não pode chegar lá e botar R$1,00. Até porque senão você também não vai fazer isso. Você vai botar, sei lá, um dinheiro até mais agressivoinho, né? Eu acho. Não sei. Talvez R$300,00, R$400,00, R$1,000,00. Bilhões. Né? Mas enfim. Existe sim um investimento mínimo, tá? Mas... Vamos lá, cara. Tô olhando aqui e tal. O tesouro prefixado, ele não tem muito mistério. Você já sabe quanto você vai render, o outro tá aparecendo pra você. É uma coisa assim que é bem, eu dirio, bem explícita. Só que você vai falar assim, pô, então esse é o melhor, certo? Cara, depende. Ele pode ser o melhor ou não. Porque, por exemplo, se o IPCA aumentar muito, ou seja, se a inflação aumentar muito, por exemplo, tá aqui, ó, 11%, 11,651. Vamos supor que seja 11. Se a inflação for 12. Perdeu dinheiro, cara. Perdeu dinheiro. Então, assim, você tem que saber, eu digo assim, você tem que saber se situar nesse campo. Mas relaxa que eu vou trazer um vídeo em que vai explicar muito melhor sobre isso, tá bom? Podem ficar tranquilos. Vamos lá. Agora eu vou pro tesouro prefixado com juros semestrais, beleza? Vamos lá. Tesouro prefixado com juros semestrais. Mesma mágica. Não tem juros compostos. Você vai receber o seu rendimento a cada seis meses, né, claramente, você tendo que pagar IR, né, que é o imposto de renda. Só que pensa, conforme você vai recebendo, você vai ter que pagar menos. Porque, por exemplo, no primeiro, eu digo, no primeiro semestre, 22,5%. Segundo, 17,5%. Depois, menos, e menos, e menos, e menos. No caso, o mínimo que a gente pode ter é até 15%. Mas vamos lá. Tesouro prefixado com juros semestrais, tá aparecendo aqui que tá dando 11,46%. Então, cara, você já deve ter entendido mais ou menos o que eu tava querendo dizer, sabe? Não tem muita mágica, já é prefixado, já tá falando já. É o quanto que você vai render, entendeu? Eu acho, assim, que se você soubesse se situar, você vai saber investir muito bem nisso. Mas pode ficar tranquilo. Como eu falei, vou até repetir. Eu vou trazer um vídeo de como, eu diria assim, qual o momento ideal pra você comprar esses títulos, tá bom? Mas, enfim, galera. O vídeo termina aqui, tá bom? Eu agradeço muito você ter ficado aqui até o final. Porque, geralmente, a galera nunca dá atenção, sabe, a esse tipo de assunto. Eu acho muito legal, cara. De verdade mesmo, você tá querendo cuidar do teu dinheiro. Sabe, porque, obviamente, eu aposto que você não deve ver só eu. Até porque eu tô no início. Você também deve ver outros youtubers, né? Influenciadores e tal. Não tem nenhum problema nisso, sabe? Mas eu acho muito legal você ter, de tanta forma, ter escolhido a mim e ter visto esse vídeo. Sabe? Espero poder contar com você nos próximos vídeos, cara. Deixa o like, se inscreve, tá bom? Sei lá, se você quiser compartilhar, ficar à vontade. Enfim, cara, tamo junto aí. Valeu? Valeu, gente! Tchau, gente!